E aí, DJ Cabuloso, tá mais comentado que a Coronavírus, lança mais um hit Danilo Chardinho, tá de boba Eu nem, nem melhor, nem pior, o diferencião MC Magrela, sou a pastra em Barbie Em cima da minha cama, ela demonstra essa fraseza Várias posições, então me põe a dar na terra E com a gostosa ela mexe, o Deus me enlouquece Masoquista, só piranha, tapa na bunda, me pede Masoquista, só piranha, tapa na bunda, me pede Gosto que me xinga, isso me acanha Gosto que dá tapa, me chamando de piranha Sou piranha assim, mas sou em cima da sua cama Na hora do abatinho até a postura de pão Me apaixonei, quero te dar tudo da hora Hoje eu vou você te amar, uma vez essa piranha Hoje eu vou você te amar, hoje eu vou você te amar Mas hoje eu vou você te amar, uma vez essa piranha Gosto, 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 gosto que eu não sinto Gosto, 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 toda grava me chamando de piranha Me apaixonei, quero te dar tudo da hora Hoje eu vou você, hoje eu vou você te amar, uma vez essa piranha Ninguém tá doitando com ele não, tô doitando com ele não O poder rabuloso, tá bem que granada sem pino Hoje eu vou você, hoje eu vou você, hoje eu vou você, hoje eu vou você Gosto que me xinga, tudo que ele lança, explora, explora Em cima da minha cama ela demonstra essa frateza Várias posições, então me paga na terra Enquanto gostoso ela mexe, o Deus te me enlouquece Masoquista, só piranha, tapa na bunda, me pede Masoquista, só piranha, tapa na bunda, me pede Gosto que me xinga, isso me acanha Gosto que dá tapa, me chamando de piranha Sou piranha assim, mas só em cima da sua cama Fora do abate, mata a postura de pão Me apaixonei, quero te dar tudo da hora Hoje eu vou você, tia, mais uma vez essa piranha Hoje eu vou você, tia, mais, hoje eu vou você, tia, mais, hoje eu vou você, tia Vindo a nós, cachorro Gosto, 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 gosto que me xinga, que me xinga, gosto Gosto que dá tapa, me chamando de piranha Né, apareceu, ENEI Quero te dar, te dar tudo da hora Hoje eu vou você, tia, mais, hoje eu vou você, tia, mais, ó Ninguém tá brincando com ele não Gosto que me xinga, ninguém tá brincando com ele não Gosto que me xinga, mais uma do Jon Jones Gosto que me xinga. No, no, tem g... NO, NO, NO... NO, 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 NO A CIDADE NO BRASIL